Histórias de paixões que só surgiram no desenrolar de uma viagem. Uma experiência de luta, não desistir, não voltar para a terra, a ONU já não tinha expectativa de nada. Casais que se encontraram durante as grandes transformações que o Brasil sofreu. Naquele momento, era preciso de jovens que tivessem essa disposição. Eu não era feliz vendo amigos meus serem presos, serem torturados, serem mortos. Amores migrantes. Eu faria tudo de novo. Se fosse tudo fácil, não teria sentido. Um novo episódio, sempre à meia-noite, de terça para quarta e no mesmo horário, na madrugada de quinta para sexta.